Agora vamos voltar do assunto que eu comecei a falar aqui de Sarduá. Olha a imagem, um lobo-guará entrando numa autoescola, numa autoescola na região central de Sarduá. Eu converso ao vivo novamente com o repórter Lucas Alves, que tem todos os detalhes dessa história. Lucas? Bem, Saulo, essa cena inusitada deixou aí os moradores de Sarduá assustados na tarde de ontem. O lobo-guará estava ferido e, em primeiro momento, ele foi resgatado pelo corpo de bombeiros de Governador Valadares. O animal foi visto caminhando pelas ruas do centro da cidade, como a gente também consegue ver aí pelas imagens. Momento em que o animal entrou no estabelecimento comercial e lá ele foi cercado. Em uma residência ele foi cercado e foi amarrado, aguardando o corpo de bombeiros para prestar o socorro. A imagem foi na rua 1º de Março, no centro de Sarduá. O lobo-guará, que é um mamífero ameaçado de extinção, depois de ser socorrido pelo corpo de bombeiros, mesmo assim ele acabou morrendo por causa dos ferimentos. Saulo, você está brincando, seu Lucas? Quer dizer, então, que o bichinho morreu? Oh, meu Deus do céu! Que triste, né? Achei que a história ia terminar com um final feliz, ia ser capturado como de fato foi e ser devolvido ao habitat natural, mas infelizmente, então, o lobo-guará não resistiu aí e acabou morrendo. Deve ter ficado muito tempo longe da floresta, da selva onde ele vivia. Infelizmente, aí, o lobo-guará flagrado pela cidade de Sarduá, que entrou numa outra escola, acabou morrendo, então, depois de ser capturado. Que triste, né?